Fala aí gurizada, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui de volta com o meu jogo, o Empty Space. A gente tá jogando no Playstation 4, o Empty Space é para Dreams de Playstation 4. Vocês podem baixar, tá disponível no Dreamverse. Eu já esqueci o que eu tinha que falar no início do vídeo. Vamos continuar o nosso Gameplay. No último jogo a gente religou o Core 2 e Core 3. Então, para a gente avançar no jogo, a gente agora tem que reparar o elevador lá no Power Conduct, que era lá no início do jogo, a gente chegou lá e estava quebrado o elevador e a gente teve que fugir dos inimigos e tal. Jogo de ficção espacial, algum suspense. Podia ter mais inimigos, né? Estou avaliando colocar mais inimigos por aqui. Não tem o que fazer, só tem essa saída aqui mesmo, então vamos lá. Tá, meu jogo, para quem tá chegando agora, ele bota o personagem na posição que ele quer. Eu acho que ele tem uma orientação, uma orientação é essa daqui. Tá, se eu entro na fase ela tá assim, se eu tô voltando para as fases eu nasço assim, se eu tô nas laterais eu nasço assim de novo, enfim, não sei gurizada, é um bug que eu não tô conseguindo resolver. E esse jogo aqui, gurizada? Eu acabei de bugar ele para vocês, tá? Eu fiquei me rodopiando aqui. Eu fiquei me rodopiando aqui e esse jogo tem um ativador, que é justamente aqui. Eu tenho que corrigir esse bug também, ó. Eu tenho que permitir que aquela portinha ali só se feche se eu já sair desse lugar. Não tem problema, tá? A pessoa pode voltar para cá, vamos ver a sombra do nosso jogador mais definido. Ele é um alien também, ele tem... Beleza, vamos voltar lá. O importante é que o jogador não se tranca. Aqui, ó, eu vou fazer isso, eu vou me rodopiar aqui, tá? Deixa eu me rodopiar, ver se ele vai abrir. Ó, ele abriu já. Deixa eu voltar para cá, ó. Aí ele fecha, né? Aí o jogador fica preso, ó. Vou corrigir esse bug depois, hein? Vamos voltar para cá. Vamos voltar de novo lá. Efeito. Então, a portinha abre. Olha que legal. E a gente volta, ó. Para onde a gente estava lá, bem no início do jogo, cara. E olha que legal, é aqui que acontece o bug, ó. Eu vou sair daqui, ele vai ter um sensor que ele fecha. E quando ele fecha, ele não abre mais. Ó, então eu vou sair daqui. A portinha fecha. E olha que legal, cara. Eu imagino, eu aposto que vocês todos já passaram por aqui, se já jogaram. E não se deram de conta que tinha uma portinha aqui. E tem uma porta aqui, cara. Olha só com a lanterna, dá para a gente ver. E essa é uma porta bem oculta, ó. Tu não consegue ver, cara. Ela não se abre, ela não é destacada. Mas é legal. Tá? Então a gente saiu lá do subsolo, voltou para cá. E o nosso objetivo é reparar o elevador que está aqui, ó. Para quem estiver recordando, né. Quem acompanhou o gameplay aqui ou já jogou. A gente vai voltar na mesma seção dos pistões. Dos pistão aqui. Vou pegar uma bateria. Né. Lembra que isso aqui estava tudo desligado. Né. Bom, a gente reparou os cores lá e voltou a religar a nave, ó. Tá feito. Agora a gente tem que reparar o elevador. E para reparar o elevador, a gente pegou a ferramenta de manutenção. Que também estava lá no subsolo. E agora vocês vão lembrar. Eu vou até voltar aqui, cara. Porque é um jogo que realmente o pessoal não acompanha. Não vai acompanhar se não lê. Não lê a narrativa. A única narrativa que tem nesse jogo. Ela está aqui nos logs. E nesse log diz o seguinte, ó. Que essa é uma... Hazardous Area. Tá? Ela é uma área... É perigosa. Né. E na primeira vez que a gente passa aqui, como não tem luz. Como está tudo desligado. É... Está tudo desligado, né. Então não tem perigo. Agora a gente ligou tudo. E agora nós temos mais... Né. Freta aqui. Uma armadilha. Que são as características de raios. Olha. Nós vamos passar aqui no raios, tá. Vamos tomar uma cara na cabeça. Aqui cai raio. Aqui ó, caiu. O jogador recebe dano. Vamos tomar mais dano. Outro mais. Ó, outro dano. E ele morre. Vai ter que tomar muito dano. E é aleatório, cara. Não tem que saber. Vai cair. Quer dizer, as posições são fixas. E aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que tem uma ajuda aqui para o jogador. Que ele mora. Deixa eu ver. Para avançar. Já faz impossível, né. De passar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Tem umas ajudinhas assim. Que muda para sempre. Quando os caras chegarem aqui e olharem. Tem uns negócios elétricos ali que emitem esses raios. Eles estão sempre parados na minha situação. Mas a ordem que eles vão emitir, ela é completamente inatória. Você pode notar aqui, tem uns que duram mais, uns que duram menos. Então, o desafio desse lugar é esse. A, bom. Ok. Esse cara já foi jogando uns minutos. Eita. E aqui tem uns inimigos, cara. Uns inimigos estão aqui. E aí, passei. E aí, passei. E o lance aqui, eu então precisei. Ele toma choque, cara. Ele congela. Olha lá, olha lá. Congelou. Ah, por quê? Porque eles são fósforos sensíveis. Eles têm medo da luz. Tá? Então, assim, ó. A gente passou, né. Olha ali. Dá para chegar. Mas ali, tá. Agora, com a ferramenta de manutenção, a gente consegue avançar. E aí, então, vamos avançar. E aí, cara, e aqui no seu, um insight, assim, bem punk, né, que vem pela frente. Isso. Enfim, foi só um insight, assim, tipo, o cara, como se o cara tivesse delirado. O cara tivesse delirado, né, e tal. Enfim. O objetivo ainda é para o Cryo Chambers. A gente acabou de reparar o elevador, ou seja, nada nos impede de continuar. É, né, tem um terminal aqui. Vamos ver. Está uma pergunta se a gente quer desligar aquela área lá com os raios, né. Eu já vou marcar como sim. Se eu não desligar, fazer uma brincadeira aqui, ó. Vamos deixar, como não, né. Desligar? Não, não vamos desligar. Vamos voltar lá, gurizada. Ó. A gente volta. Olha lá. Ela está ligada, né. Os inimigos nascem. Mas começam a tomar dano. E aí, caramba. E ali está cansado. Desligado, pelo menos. Tá. Vamos voltar aqui. No grande salão. E aqui, gurizada, vamos agora botar o sim, tá. Sim. E se a gente voltar aqui, como deve imaginar, a gente desligou. Olha. Está tudo... Desligado. Eles estão caminhando ali livre e leve os todos. Então, eu vou deixar não, tá. Porque mesmo que eu tiver que passar por eles, eu prefiro passar por eles do que passar pelos raios. Tá. E aí, a gente... Vamos avançar aqui para o nosso objetivo, né. Que é chegar na Private Chambers. Gurizada. Essa fase aqui é uma fase bem lúdica, tá. Ela vai dar um panorama para o jogador, né. Do que que é isso, cara. Aqui, vocês vão ver, tem algumas esculturas, ó. Que possivelmente tem a ver com o jogador. Ou seja, ele é um desses aliens aqui. Esse tipo, um salão, né. Onde alguns deles são homenageados. Por exemplo, né. O guerreiro. O desbravador. O padre. É uma sala, como vocês podem ver, está muito abandonada. Eu esqueci de contar aqui no jogo, cara. Eu devia ter feito isso há alguns episódios atrás. Mas... Lá na sala onde a gente renasceu agora, quando a gente iniciou esse gameplay aqui. Tem um log lá, que eu acabei não lendo. Que ele fala que ele está sozinho na nave. Por quê? Porque todos os outros da nave. Estão... Estão congelados, né. Na Cryo Chamber. Então, na verdade, ele está indo para a Cryo Chamber. Por quê? Porque ele tem que verificar, né. A tripulação tem risco. Aí ele tem que ir lá. Tá. Então, vocês veem que tem uma poeira no ambiente. Ou seja, é um ambiente abandonado. Não tem gente circulando. E aqui... Vocês viram, né. Olha aqui, o bichinho move a cabeça. Então, né. É isso. Vamos continuar. Para um lounge dos passageiros. E aqui, logo de encara, nós temos um item para corrigir. E nós já temos um inimigo ali que acabou de spawnar. Eu estou com um pouco de bateria. Estou. Lá está o inimigo. Tem mais um inimigo lá. E está vindo na minha direção. Ah, caramba. Eu errei. Muito obrigado. Cara, é. Está difícil essa coisa aqui, hein. Está difícil acertar isso daqui. E ele já está me perseguindo. Ah, caramba. Ó, gurizada. Eu vou deixar eles spawnar de novo, né. Deixa eu voltar aqui. Deixa eles spawnar à vontade ali. Criado a bateria de novo. Corrigir aqui de novo. Tentar de novo. Ah, tá lá. Vamos ver se eu acerto dessa vez. Não tem mira, né, cara. Muito na sorte. Errei, cara. Peguei. Ó. Aqui está bugado o contador de baterias. Porque eu estou com uma bateria. Eita. Eita. Tem três aqui na sala, gurizada. A função é que... Agora tem. Ó. Ela bugou. Ela está mostrando cinco. Mas ela está com três. Eu não consigo. Eu... Ah. Consegui aqui. Aqui não tem muito o que fazer, cara. É... É difícil passar dessa fase aqui. Um. Eu consegui, ó. Aqui já... Duas. Ela está bugadassa. Tem que carregar a arma aqui. Eu vou poder desfugar. Dois. Ah. Eu vou corrigir aqui. Eu já sei onde é que está os... Ah, caramba. Eu já sei onde é que é para corrigir, né? Eu vou ficar fazendo de louco aqui com vocês. Eles já voltaram. Eles congelam e voltam. Corrigir aqui. Vamos corrigir esse último aqui. Eles estão lá do outro lado, cara. Está perfeito. E quando a gente corrige aqui, gurizada... Ah. Abre uma portinha. Para onde vai dar essa portinha, nós vamos descobrir depois, tá? Na verdade, vamos descobrir agora, tá? Ela já está aberta mesmo. A gente vai reaparecer aqui, ó. Vocês estão lembrados? A gente começou a nossa fase aqui. Exatamente. Mas a gente volta para cá. Através dessa porta aqui, a gente pode retornar, tá? Lá para onde a gente estava. Ou a gente pode voltar lá para a sala comunitária, tá? Eu vou voltar lá na sala comunitária. Porque aí eu já aproveito e mostro para vocês, tá? É um trecho que eu deixei de ler, tá? Que é justamente aqui no início do jogo, quando a gente está resolvendo o primeiro... O segundo puzzle, desculpa, né? Que é do flat deck, do observatório. A gente já tem uma informação aqui para o jogador que... Não é como se a gente estivesse sozinho na nave, tá? Bem, a gente está. A gente só tem que relembrar que toda a tripulação está na Cry Chamber, né? Sonhando com a nossa casa, ou seja, sonhando com o retorno. E ele deveria limpar a bagunça, né? Porque tem... Você não vê que tem uma revista, tem copo derrubado e tal. É um lugar que a gente entende que o jogador vem meio seguido, tá? Para... Para... Para, enfim... Para ficar ali, ele faz bagunça. Agora aqui, gurizada, a gente não tem como voltar, né? Vocês lembram que não tem como voltar. A portinha fecha e não abre. A gente vai ter que... Que fazer essa... Essa travessia difícil, complicada aqui. E por isso que foi bom, né? A gente ter... A gente ter... Desligado ali, ó... O choque, né? O negócio da eletricidade. É, desligando a eletricidade, vocês percebem... Perceberam já, né? Que ficou tudo escuro de novo, né? Então, o cenário já está reagindo. Não tem luz, tudo escuro. Olha ali, ó. E agora, gurizada, nós temos que... Passar por esse povo. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou meio kamikaze aqui. Eu vou atravessar correndo. Não vou me... Me deter... Não vou me deter com eles, tá? Eu já perdi a... Já estou meio dano, não posso mais correr. Mas deixa eles para trás. Eu sei já o caminho. Eles estão me perseguindo. Olha ali. Mas eles não atravessam de fase para fase. Então, isso já é... Super positivo. Tá? Agora eu vou recuperando a vida aqui conforme eu vou indo. Tá? E a mesma tática eu vou utilizar agora na outra lá. Eu vou atravessar correndo. Porque eles não atravessam de fase para fase. Isso eu não implementei ainda. E confesso para vocês que não tenho vontade de implementar. É possível? É. Mas eu acho que do jeito que está, está bom. Até porque senão... O cara vai encher o saco desses inimigos perseguidores aí. Tá? Então, o que eu preciso ter aqui? Está tudo consertado já, né? Eu já consertei. Então, eu preciso só... Eu preciso só correr. Correr e mirar. Para onde eu quero ir. Eu vou usar a dica aqui, tá? Eu vou mirar ali, ó. E azar. Eu estou tomando dano. Azar. 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 Aí, ó. Consegui, cara. Consegui. Beleza, gurizada. E a gente chegou na próxima fase. Pena que vocês vão perder essa introdução aqui legal. Porque eu estou com pouca vida. Mas é isso, ó. Chegamos num lugar bem interessante. Então, gurizada. Próximo vídeo a gente continua.